Música Terminam hoje as inscrições para o curso Estatística Paramétrica e Não Paramétrica com o uso do software R. A iniciativa é do Colegiado de Engenharia de Produção, Campo Salgueiro, em parceria com o Colégio Agrícola Dom Agostinho Icas, da Universidade Federal de Pernambuco. As aulas começam na quarta-feira e vão ser transmitidas no canal do YouTube Sertanejas Insistem. Para receber certificado, é preciso fazer inscrição por formulário online. Para solicitar informações, entre em contato pelo e-mail glauce.guerra.univasf.edu.br. A Comissão Permanente de Pessoal Docente da Univasf realiza, nesta quarta-feira, às 3 horas da tarde, a defesa do Memorial Acadêmico da professora Viviane Marques. A banca é para promoção à classe de professor titular do Magistério Superior da Univasf, pelo Colegiado de Engenharia de Produção. O evento vai ser transmitido no YouTube pelo canal cppd-univasf. Estudantes da Univasf interessados em participar do Programa Institucional de Bolsas de Incentivo Acadêmico têm até quinta para realizar inscrição. As vagas estão sendo disponibilizadas para os cursos de Medicina, Enfermagem, Farmácia, Ciências Biológicas, Engenharia de Produção para o Campo Salgueiro e Engenharia Mecânica. Para conferir o edital, acesse o site sistemas.univasf.edu.br.ps. Servidores da Univasf já podem cadastrar as férias do ano de 2022 no Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos. A inclusão ou alteração de programação de férias no SIG-RH deverá ser efetuada pelo servidor e homologada pela chefia imediata com o prazo mínimo de uma folha de pagamento. Na página inicial do sistema, fica disponível o calendário de agendamento do mês vigente. O boletim dessa semana chegou ao fim. Até a próxima!